Música 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com E a cara do futeu. E da na prasito virona e a pôto-ltona na spus. E, thank you very much. Thank you. Diámezer, tony 179 Diámeiro 193 Mata 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 Lá era o papo rei, E-Zerozão. Bebala o E-Zerozão. Bebala o E-Zerozão. Beleza? Beleza! Esmeralda. Boa hora! E o rádio cá, o rádio cá Tá pegando E o rádio cá, o rádio cá E o rádio cá O rádio cá A lembrawán O rádio cá A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe? 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 Não, vamos conversar... ...samos... Estou desculpando cessa, que estamos indo pra cá. Estou desculpando o barco, você não sabe? Eu não sei... dá para o meu avião... É, tá... Ok, ok...